E aí galera tudo beleza tudo tranquilo bem-vindos de volta ao Ancestor e hoje a gente vai tentar evoluir um pouquinho mais eu tava vendo aqui eles estão me seguindo né o importante se você tipo que nem está aqui no meio deles né tá de boa né e você ficar de pé eles também ficam de pé a gente e aqui para nós desenvolver outros neurônios tipo esse aqui é importante o que você ouça os ruídos eles também estão ouvindo e prestando atenção sabe nos outros sons isso acaba desenvolvendo todo grupo você chama eles e faz uma ação diferente né ó como tudo eles são de pé para nossa espécie logo sei lá quando que vai começar a andar para nós também desenvolver os sentidos porque a gente só tava desenvolvendo a parte física até agora então é importante isso desenvolver os sentidos e também nós vamos ter que descobrir remédio né por exemplo a cavalinha aqui para frente né dá para gente comer a cavalinha né mas você notando que você comendo a cavalinha ó ela dá tipo como se fosse um osso quebrado ali eu acho que a cavalinha ela não é para comer tá vamos pegar a cavalinha de volta vamos trocar de mão agora que a gente tem habilidade né ó e vamos dar uma ó eu fiz ali apareceu umas ramas na minha mão que é da cavalinha tá agora vamos trocar de mão vamos analisar o que que se trata folhas de cavalinha folhas de cavalinha agora eu tenho aplicar será que eu posso aplicar em alguém deixa eu ver não eu tô aplicando em mim mesmo ó eu tinha que ensinar o grupo gente a aplicar isso aqui que já viu viu que apareceu tipo um escudinho ali o terceiro que é o sangramento eu acho que a cavalinha para sangramento se nós for atacado por algum bicho eu tenho que saber fazer parar o sangramento deixa eu ver se eu consigo dar as cavalinhas para alguém o certo seria fazer com todos né e não deu certo muito forte tá deixa eu pegar cavalinha para todos eles vão dar pelo menos para os mais jovens né aqui vamos dar para esse vamos ver se eles vão aplicar um no outro né trocar de mão eu não consigo dar a cavalinha para ela você vamos ver eu dei para quem eu dei para a bia né ok tá deixa eu dar para os outros tá eu consegui dar a cavalinha para todo mundo e tá bom lá vamos ver se eu usando agora eles vão usar também olha. Olha ali ó Olha lá eles estão se esfregando tá vendo E vida pelo menos usaram né Isso aqui ainda tem cavalinha Ah, eles ficaram com a cavalinha na mão Eles não usaram tudo Ó, mas essa aqui não pegaria Por que eles não usaram todo o item? Ok, mas eles usaram a cavalinha Se tinha algum doente Vamos pegar essa cavalinha de volta Mas eles aprenderam a usar De repente o item não acaba, sabe? Vamos pegar o item Vamos botar essas cavalinhas aqui no canto Eu não quero perder nada desses itens Então eu vou botar aqui Tá, deixa eu pegar todas as cavalinhas A gente pode vir com sangramento Correndo pra casa, entendeu? Você tem uma cavalinha ainda? Deixa eu botar aqui Então tem três cavalinhas aqui Eu sei que dá pra curar sangramento Eu não sei se deixando aqui eles vão usar Tem aquela história do mel lá em cima também Se eu não me engano dá pra fazer isso aqui A gente vai fazer um palito Acho que a gente já fez esses dias um palito Tipo um palito, né? Ó Descascando O caule fino pode ser modificado A gente tá com o caule fino na mão Vocês viram? Vocês viram como é que faz? Ai que loucura Calma aí Tá na mão Vou me examinar Pegamos um caule fino Porque eu estive pensando esses dias Tem uma fonte de alimento lá em cima Será que eu consigo levar dois? Pera aí Aí eu poderia ensinar alguém a comer mel, né? Será que eles vão aprender a comer mel? Vamos trocar de mão Vamos pegar outra Vamos trocar de mão Acho que não dá pra fazer Não Tá, vamos ver agora Quebrou Deixa eu pegar outro aqui Tá, tô com dois palitos Eu queria ver se dá Cadê o outro palito aqui? Tá, tô com dois palitos Eu quero ver se dá pra pegar mel Vocês tão indo junto? Bom, vamos ver se eles aprendem, né? Tem um negócio da abelha lá em cima, ó Ó, inspecionar Eu ainda tô com medo, ó Colmeia Apanhar Com trocar de mão Apanhar Ó, peguei duas coisas de abelha, ó Solucionado problemas avançados Usou a ferramenta certa Numa colmeia Pelo menos duas vezes Completado Usou o caulo e fim de conferramento Pelo menos duas vezes Nossa, completamos várias Ah, dá pra fazer fogo Com isso aqui, gente Vocês viram? Acho que dá pra fazer fogo Cadê os meus macacos? Tá, vamos examinar isso aqui primeiro, né? Nova descoberta Mel, ó Tá Cadê a Bia? Cadê a... Não, calma aí Tá, isso aqui é a Bia Cadê a Já? Ô Já Vem ver o que o teu macaco pegou Vem já Não, vem mais pra cá Estão tudo no meio do matinho Às vezes dá mel pra velha Ali, ó Senhora Senhora quer mel? Coitada Tá morrendo a anciã Tá, isso aqui é a Já Ô Já Segura esse treco aí Agora te liga nesse doce Será que ela vai comer também? Não sei, né, gente Ó Eu já não fiz o mel não, hein? Tá, vamos guardar isso aqui Se uma hora der fome Eu vou guardando Tudo quanto é coisa Em qualquer lugar, né, gente? Depois eu não sei onde é que tá Vocês viram que deu tipo Uma proteção Tipo um escudinho ali De repente se alguém tiver Com infecção Alguma coisa Mas eu não consegui Eu não consegui fazer ela comer, não Tá muito bem Vamos pegar um galho desse aqui Né? Trocar de mão Vamos embora Vamos embora Vamos embora que já tá ficando noite, ó Já é 19 horas O dia passa muito rápido E aqui A gente tinha uma pedra Que antes a gente examinou Que era uma pedra Ah, levantável Que tava escrito, né? Vamos trocar de mão, né? Ó Levantando pedras Usando a força motora Vamos trocar de mão Vamos pegar um gugumelo Vamos comer Apesar de que esse gugumelo Deixa o cara doidão Doidão Mas tudo bem Vamos fazer isso Comer também Vamos levantar todas essas pedras aqui Pra eles aprenderem o máximo possível, né? Ó Usou a ferramenta certa Uma pedra levantar pelo menos duas vezes Completar Tem que fazer pelo menos duas vezes Cada coisa, sabe? Nossa Esse gugumelo que comeu Deixou todo mundo loucão, sabe? Mas alimentou um pouco Vamos lá pra água Pra tirar esse torpor Vambora Vambora, gente Tem alguém que não tá seguindo aqui, ó Macaco acho que tá morrendo Essa aqui vai morrer, essa macaca Vai morrer em cima da cama Coitado Peguei uma pedra Não tô com esse gugumelo na mão aqui Nossa, tem que tomar água logo Ó Aquela não tá vindo Porque tá com aquele espetinho na mão, ó Daí passa aquele torpor, ó Já tá quase escurecendo Mas eu quero fazer mais uma coisa Antes de dormir ainda Pegar os galhos Vamos fazer uma pilha aqui É, isso aqui não sei se vai ajudar, gente Mas Fazer bem na entrada aqui Pra ver se eles aprendem, ó Bem aqui na beiradinha da água, ó Fazer uma pilha aqui, ó Vão olhando aí, macacada, como é que faz Ó Tá ficando noite já Nem deu tempo de paquerar já hoje, né É por isso que os casais modernos não se reproduzem, gente Acabou aqui o troço E tem mais galho seco Ó Iniciar a construção Olha já Peço atenção Barreira de gales, ó A gente fez uma barreira Dá pra construir tipo uma barreira com o tempo Isso vai desenvolver uma nova habilidade de construção Foi uma barreirinha de galho só que a gente fez, né, cara A Bia tá só de olho, né A Já tá de boa E aí, Já, como é que tá? Aquela coçadinha antes de dormir rola ou não? Ontem ela aceitou uma coçadinha, hein Vocês não viram aí, hein Já tô evoluindo nas coçadas Tô ficando perito coçador A próxima profissão é perito coçador Que eu vou ficar aqui, né Já arranquei tanto carrapato Essa guria aqui Que eu tenho um baldinho cheio de carrapato ali no canto, sabe E aí Como é que tá? O que que tu achou? Só um bom construtor? Gostou do mel? Coquinho? Assim, construindo um casé pra nós Botando pedra no chão Eu troco pedra de uma mão Jogo com a outra Subi lá em cima Devei picada de abeia Sou o macho alto, hein Ô, liviança Opa Nossa, casal formado, cara Nossa, mãe Meus dedos já estavam doendo, gente Por favor, já quero o divórcio Força de jeito, eu quero o divórcio, cara Nossa, mãe É quanto coco Eu não tô reclamando Não tô reclamando, entendeu? O homem sempre reclama disso Então vamos largar esse macaquinho na outra cama Aqui Então vamos encerrar a missão Vamos ver se vai deitar Ali, olha Solta a criança Solta a criança Chamar o par É hoje, gente Que a coisa vai Ô, 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 já Ô, macacada O negócio é o seguinte Vocês vão dar uma banda Vão comer um coco Vão fazer qualquer coisa Cojo bicho vai pegar Faz três anos que eu tô esperando Essa macaca Essa maldita Essa macaca, né Vamos lá, gente E é agora Atenção Cadê a macaca? Ei, Karen Ô, já Chega aqui Que eu tenho uma história Pra te contar Uma história da carroxinha Olha só A gente acasalando É Vocês pensaram o que? Que ela ia fugir Pro resto da vida, né? Não é bem assim não Meu filho Nova gravidez Foi rápido Uma coisa que tava Muito esperta Uma coisa que tava Trancada dentro do coração A gente já engravidou A jaca Vocês gostaram? Vocês tão pensando o que? Aí, ó Já tem bebê? Já tem bebê? Não, agora tem que cuidar Eu não posso sair Não posso morrer Não posso matar ela Agora ela tá grávida Eu não vou ter que trabalhar Muito mais A despesa vai ser muito maior Ah, foi tudo novidades aqui pra mim Gente, eu nunca fiz isso aqui Ainda pela primeira vez Que tô vendo junto com vocês Bom Então é isso, galera Esse aqui foi mais um videozinho De Ancestor Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu